Um homem morreu após ter sido atropelado, o homem que morreu após ter sido atropelado pelo trem, lembra? Nós mostramos aqui na segunda-feira em Juiz de Fora, ele foi identificado. Vou chamar novamente a Júlia Laporte ao vivo com mais informações. Júlia, tem a identificação aí desse homem que morreu atropelado pelo trem lá na zona da Mata, Júlia? Diga aí. Ele foi identificado sim, Tibé, isso foi ontem à tarde. Segundo a PM, a vítima é Marco Aurélio Ramos, de 59 anos, natural de Juiz de Fora. A identificação foi feita por equipe de abordagem do Serviço Social da Prefeitura. O homem, ele vivia em situação de rua e não tinha família. Nós não conseguimos uma foto dele, Tibé. Lembrando, ele morreu após ser atropelado por um trem na segunda-feira em Juiz de Fora, na zona da Mata. Segundo o corpo de bombeiros, o pedestre, ele tentou atravessar a linha ferra quando o trem se aproximava. O maquinista acionou o freio de emergência, mas infelizmente não conseguiu evitar o acidente. Nós entramos, Tibé, em contato com a Prefeitura para saber se o Marco foi sepultado e foi informado de que sim, ele foi sepultado. Que tristeza é esse caso. Tibé, eu volto aí com você. Tristeza já vive numa situação precária, em situação de rua, já vive nos perigos do mundo, já vive sem conforto nenhum estando na rua. E aí tenta, acha que deu tempo de atravessar na frente do trem, acabou não conseguindo e infelizmente morreu. Que Deus tenha perdão dessa alma desse rapaz. Porque a gente vai falar que a família conforta, mas como eu disse, que conforta a família, mas não tem família, né? Uma vida tão difícil, não é isso? Ô, Júlia, pode voltar a qualquer momento aí com mais informações, tá bom? E aí fica triste. É muito difícil, viu, gente? Outro dia eu estava conversando com um morador de rua, muito animado, muito feliz, ele conversando com todo mundo. Mas não é fácil, ele estava me contando, não é fácil a vida do morador de rua, da pessoa em situação de rua. Não é fácil, tem que dormir muitas das vezes em alguns lugares precários, por conta do frio, por conta às vezes da chuva e por conta, muitas das vezes, por incrível que pareça, da maldade do ser humano. Porque tem muita gente que faz maldade com um morador de rua. É uma pena mesmo, né? Pelo menos foi identificado.